Música Governador, qual a importância desse papo de resposta? Fundamental, porque na verdade é a troca de experiências, né? Quer dizer, pessoas que trabalham na repressão, a polícia normalmente trabalha na repressão, e aquele que trabalhou no crime. Ambos hoje, juntos, falando não em repressão ou em crime, mas em prevenção. Na Polícia Civil a gente já vem desenvolvendo isso desde 2004, isso em 2004, e agora com a parceria do Afrorega a gente consegue impulsionar isso. Em 2008 a gente vem desenvolvendo isso juntos, o Norton tem uma história de 32 anos no crime, só há 11 anos ele passou preso, e a gente conhecia o Norton, o Degazi, numa palestra que ele deu com os meninos do Degazi, me impressionei muito com a fala dele, e aí dei aquele gorgó nele, e falei assim, cara, a gente precisa conversar, porque eu acho que, como eu já desenvolvi esse trabalho antes, falando sobre droga, segurança pública, crimes na internet, acho que tem tudo a contribuir. Sempre teve nas nossas cabeças a ideia de multiplicar isso, pegar outros policiais civis, que tem tanta boa vontade quanto eu tenho, e outros integrantes do Afrorega tem uma história muito parecida. Eu acredito que um ex-traficante, ele é alguém que a gente tem que zerar o jogo com ele, e dizer o seguinte, você está saindo dessa, você resolveu sair dessa, está querendo uma vida nova, se estabelecer como cidadão, largar essa vida e se dispor a ir numa sala com um policial, para contar a sua experiência, a sua vivência, a sua adrenalina, as suas carências pessoais, porque tanto o policial, mas sobretudo o ex-traficante, fazer, abriram o coração e diziam o seguinte, ó, minha família, eu tinha x irmãos, minha mãe tinha que trabalhar, meu pai sumiu de casa, eu nem conheci meu pai, a história é real, a vida é como ela é, entendeu? E o policial também, olha, a gente às vezes entra na comunidade e mistura bandido com cidadão, a gente dá tapa na cara de trabalhador, a gente estabelece um preconceito social, racial, e quanto mais verdadeiro for a palavra num debate como esse, mais rica será a consequência. Então para você, todo ser humano merece uma segunda, uma terceira, o quanto é a chance? Mas eu não tenho a menor dúvida disso, acho que a gente tem que ser rígido, rígido no mau caminho, e sempre que a opção for o bom caminho, flexível. Sem polícia não há cidadania, sem polícia não há sociedade organizada, isso é no mundo inteiro, porque é uma profissão, já naturalmente, quer dizer, o sujeito que vai ser policial na Suécia já é um sujeito corajoso. Agora, ser policial no Brasil é um sujeito muito corajoso. Policiais, civis e membros do Afro-Regging, qual a mensagem que você quer passar para eles? A mensagem é a seguinte, é... Há que endurecer, espero que não perdê-la a ternura hamas. Ser policial é ser um bravo, é ser uma pessoa firme contra o crime, não é? Sobretudo policiais civis que trabalham com inteligência, com investigação. Mas parabéns à polícia civil, são menos de 11 mil homens, 15 milhões de habitantes, que fazem um trabalho extraordinário. Parabéns a vocês do Afro-Regging, acho que esse casamento vai dar um grande samba-enredo, um samba-enredo de paz para o Rio de Janeiro. Que esse papo de responsa resulte em serenidade, confiança, otimismo e muito trabalho. Música